Eita, agora está aumentando, umas ondas altas, era uma onda de 1.4 a previsão, aqui é a alta, chega a surfar, é, que da hora. Mas a gente consegue ganhar da correnteza, a gente só não está uns 7, 8 nós por conta da correnteza, porque as ondas estão vindo, de força pela proa e relativamente altas. É gozado como tem gente que não nasceu para o mar né cara, estava conversando com outro camarada, só de eu conversar com ele, ele já ficou com medo cara. Com medo mesmo, sabe, medo, tem medo da água, do mar, fala é cara, você nasceu para ficar em terra mesmo, sabe, contando assim, que a gente, pô, vai, veleja, dorme, embarcado, não, 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 tá louco, não, nem pensar, sabe assim. Mas é aquela melhor explicação que eu ouvi, um pessoal lá de Paraty, um senhor de Paraty, em outro vídeo, não me lembro de quem, que ele explicava que a gente não tem a cultura náutica, porque quando os imigrantes vieram da Europa para cá, a começar pelos portugueses ainda, no tempo colonial, era muito difícil a navegação, eles levavam muito tempo, meses embarcados em uma condição muito ruim. Então quando eles chegavam aqui, ficavam com uma impressão muito ruim do mar, os escravos negros que vieram, sofreram muito no mar, imagina dentro da embarcação lá, sofrendo com fome, com mar ruim naquelas embarcações. Havia períodos que, de cada três barcos, um afundava. Caraca. Aí, isso chegou para a gente, né, historicamente, com uma parte ruim da história. Com uma parte ruim. E quando nós chegamos aqui, também não precisávamos usar muito o mar, porque as terras eram muito grandes, extensas, muito fatas, então a gente não precisava subsistir do mar. É, então deixou de lado. E aí foi deixando de lado, poucos os pescadores que permaneceram na região, né. É verdade. E aí ficou isso, passando de pai para filho, só passando medo. Agora, vai na Holanda, por exemplo, metade da população tem barco. Tem barco. Tem barco porque é a cultura deles, e aí não, é prazeroso, é o lazer deles. Eles têm o lado bom. O lado bom, né. E a gente, historicamente, ficou com o lado ruim. E hoje é muito seguro andar de barco, né. Caramba. Muito mais do que o pessoal fala pra mim, ah, Fábio, mas barco é perigoso. Cara, perigoso é você andar de moto na 23 de maio, igual eu ando quase todo dia, cara. Aqui eu posso tirar a mão. É, aqui, ó. Ninguém vai atropelar nós, sabe. Ninguém, meu. Perigoso é o trânsito, cara. Ah, mas pode afundar. A chance de afundar é tão pequena. A não ser que você não acompanhe a carta náutica. E olha, dá pra acompanhar com uma previsão muito grande, né. É. Fazer o teu trajeto. Se entrar água no barco, por qualquer razão, tem bomba de porão automática que espele água, tem a bomba de porão manual. Tem balde. Tem balde, tem o botinho, tem... Tem colete de salvar vidro, tem apito, tem a porra toda, cara. A chance de dar alguma coisa errada é muito pequena. Agora, de dirigir um carro ou uma moto e bater, é só você prestar, tirar a sua atenção um segundo, olhar o celular, cara, é, é, então, é. Aqui a gente pode conversar, olhar o celular, eu posso pegar, posso ir até lá na frente que não vai mudar nada. Vai, vai, pessoal, precisa perder esse medo, né. Né, olha a nossa cara de preocupado. Puxa, eu tô triste hoje, viu. Ah, é, é, falou. Muito obrigado a todo mundo que tá me apoiando no Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui e dá uma olhada. Você ganha um curso de vela por 3 reais. Vai lá ver. E aí